Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jada Peste, vai começar mais uma... A Bahia da Leste! A moçada, cê tá ligado que eu vou chegando, te matando, agora sou inteligente Jada faz o vento foda, por isso meu mano, eu tô mais pra frente Cê lembra que eu perdi pro J.A., só que eu não era inteligente Pra ganhar de mim, copiar o cabelo dele, não vai ser o suficiente, porra! Cê tá tirando, cê te erudiu pro orinho Mas cê tá ligado que agora eu tô no caminho, faço freestyle pesado Sabe que agora eu tô avançado, não adianta, cê não é o orinho Smith, no máximo falsificado Cê é louco, cê vai deixar a caixinha, tem gente morrer por menos, hein? E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Pode pau, seu Light e a GAMI, sabe, né mano, eu adoro seu nome no meu caderno Só que cê sabe, mano, que eu te matei e você foi pro inferno Mas, sabe qual a diferença, é mano, seu nicho de linguagem é perspectivo Eu estava na escuridão e me encontrei dentro de um livro Então pode pau, cê sabe, né mano, por isso, seus RAP e a banda te acuda Mas o Light vai acabando contigo, cê sabe, né mano, você pega ajuda Mas o Light já é caixa no trap, eu sou de Aluc, mano, é nada de ajuda É porque eu não sou de Aluc, mas pra você nada muda Então pode pau, cê sabe, né mano, você é o baba ovo No beatstep, você perdeu pelo beatstep e hoje se apanha de novo Ei, só pode pau, cê sabe, né mano, essa é a parada Eu não sou de Aluc, mas você é toma, vira meu saco de pancada Barulhos pra essa batalha familiar Não, poderia ser melhor, senão maldade eu sou persistente Barulhos pra essa batalha familiar Poucas ideias Aê, por aí de quem começou, barulhos pra quem gostou das imagens de JP Barulhos pra quem gostou das imagens de Light JP Light E aí, já papel 1 a 0 e tudo que vai Volta Poucas ideias, tudo no seu nome Ah, ei Ei Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Ei, 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 ei Ei, bata esse cara no trap Ei, bata esse cara no trap Ei, bata esse cara no trap Ei, ei, ei Ei, eu não sou de Aluc, mano, mas eu faço microfone Ei, eu não preciso de Aluc, mano, me garanto no meu nome Mas, sabe o que a vida é você, eu não sou de Aluc, eu sou inteligente Mano, só falar, eu sou Light MC, é mais do que suficiente Uh, então você fala, se sabe né mano, agora aqui no microfone Mano, você não é tudo isso, você só tem nome Essa aqui é a parada, se sabe né mano, que eu faço aqui na disciplina Ei, o Light veio te provar que eu tenho pouco rap, mas é muita rima Ei, então pode pá, se sabe né mano, agora acabando contigo Ei, você que deu o trap, se sabe que agora você é iludido Mas, o Light encaixa de novo, cuzão Mas, eu acabei contigo mano, eu tô nervoso, mas vou desistir sempre de improvisação Não deixa não cachorro, fica maldade Levanta a mão pra ficar bonito, vim de barulho certo, vai fazer o barulho doido Você disse que você tem nome, essa aqui é a parada Isso vale no cartório, aqui não vale de nada, só roubado Você não entendeu, isso é strike É pouco rap, muita rima, devolve a rima pro mic Caralho, você não tá entendendo essa fita Pesada bolada, você tá ligado né mano, que você me irrita Você disse que eu perdi pro dia no chat, tá ligado o que eu vou te dizer E uma pesada não é mano, você não tá entendendo o que eu vou adessorver Você disse que eu ia pro inferno, tá ligado mano, não vou te prezar Realmente eu desço pro inferno e eu sinei o capeta rezar Você não tá entendendo essa parada, você tá ligado que você não tem guerra Quando eu desço pro inferno, o capeta, eu falo, eu prefiro voltar pra terra Ai, cê é louco, para a gente pra essa batalha família Eu bagulho louco, cê é doido Não tô com o Vicente não parceiro, mas aí, da hora Aê família, sem mais delongas Barulhos para quem gostou das imãs de Light Barulhos para quem gostou das imãs de JP Light JP, família, cês não gostou Bate palma porque eu me sinto aqui, tá ligado, e ele é uma resposta Barulhos para a Light, família Cê é louco, cê é mais delongas